Vai, canta, canta Canta Vamos lá, cantando Dona Chicaca Isso aí, canta mais Canta Canta Canta, canta Vamos lá, canta Canta, patinha Doberro que o gato deu Doberro que o gato deu Dona Chicinha Vai, pata Tem que cantar Doberro que o gato deu Miau Canta Doberro que o gato deu Canta 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 Miau Canta, canta Vai, canta Toma Chicaca Doberro que o gato deu Canta, canta Vai, canta E E Viva 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 Canta Viva 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 E Cantar Viva E o E Tudo resolve Canta Canta, 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 canta Doberro que o gato deu Vai Canta 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 Cotinha canta Cotinha o que ta reclamando Cotinha? não gostou da fita? canta Cotinha, canta do berro do berro que o gato perdeu canta Cotinha, canta cantando, vai lá canta 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 canta